mais. Cursos de nível superior do Mercosul serão credenciados para facilitar o reconhecimento de diplomas entre os países do bloco. O acordo foi aprovado nesta quinta-feira pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O acordo assinado entre os quatro países do bloco, além de Bolívia e Chile, cria um sistema de reconhecimento da qualidade de cursos universitários no Mercosul. Eles serão credenciados por agências nacionais de educação após avaliação de itens como projeto acadêmico, recursos humanos e infraestrutura. O credenciamento vai ajudar no reconhecimento de diplomas no Mercosul. Vai precisar de estudos de faculdade por faculdade por essa agência e aí fica automático para essas faculdades, mas não é automático para qualquer faculdade. E a cada seis anos haverá nova análise para ver se a universidade está ou não em condições de ter seus diplomas reconhecidos. O reconhecimento da qualidade acadêmica dos cursos ainda não vai garantir o exercício profissional nos países do Mercosul, mas vai servir como critério para futuros acordos que permitam a mobilidade no bloco de trabalhadores com diploma. Os senadores também aprovaram um acordo de cooperação entre os países do Mercosul para evitar o tráfico de pessoas. O texto prevê troca de informações e capacitação técnica para agir sobre esse crime transnacional. A Comissão de Relações Exteriores ainda aprovou o nome do diplomata Oswaldo Beato Júnior para representar o Brasil no Cazaquistão, Turcomenistão e República Kirguiz. Os três países faziam parte da antiga União Soviética.